Olá Roseli, primeira dama, obrigada pela presença aqui no RDTV. Prazer é meu, obrigada pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui podendo mostrar as pessoas e conversar com as pessoas para que realmente saibam o que está acontecendo na Secretaria de todas as ações. A gente acompanhando a agenda da senhora sabe que nos últimos dias esteve viajando pelo interior de Mato Grosso entregando os veículos aos centros de referências, aos CRES e aos CRAS. Qual a importância da aquisição desses veículos, esses 217 veículos para os programas de assistência social nos municípios? Olha, é fundamental, de uma importância muito grande para os municípios. Desde essa nova gestão que as primeiras damas e gestoras assumiram, o pedido era grande para que a gente pudesse estar revendo essa questão do transporte, a maioria das secretarias e dos centros de referência não possuíam veículo próprio. Nós temos na secretaria programas que precisam realmente da visita desse gestor, da visita desse profissional, a questão da zona rural, a questão dos indígenas, a questão dos quilombolas, enfim. E também fazer a buscativa, que é uma perspectiva do governo federal, para que os governos, para que os municípios busquem realmente as pessoas que ainda não estão sendo atendidas pela assistência social, que ainda não estão nos programas de transferência de renda, enfim. E a falta do veículo realmente dificultava os nossos profissionais para que realizassem o seu trabalho com qualidade. E então nós resolvemos através da secretaria e através do Fundo de Erradicação da Pobreza. Os veículos foram adquiridos por meio do Fundo? Exatamente, por meio do Fundo de Erradicação da Pobreza. Adquirimos então os 217 carros, todos os CRAS e CRES receberam carros. Então eu tenho certeza que isso vem fortalecer e ajudar os nossos gestores e gestoras na prestação dos serviços com qualidade. A gente tem os programas também da Secretaria de Assistência Social de Trabalho e Assistência Social. Há exemplo do Panela Cheia, que também possui recursos vindos do fundo. Nos fale um pouquinho sobre quanto o Estado já investiu por meio do Panela Cheia, primeira dama. Então o Panela Cheia, nós tínhamos um formato dele quando começamos, que era atender o público até R$ 70,00. As pessoas que mesmo recebendo programas de transferência de renda, não conseguiam chegar até os R$ 70,00, que é o mínimo, né? Que é para a pessoa sair da extrema pobreza. E atendíamos então esse público. Até março nós atendemos. Em março a presidenta atendeu todo esse público. Então as pessoas que recebem o Bolsa Família, ninguém recebe mais, menos de R$ 70,00. E a partir disso então nós tivemos que fazer uma reformulação no Panela Cheia. Isso demanda um pouco de tempo, porque nós trabalhamos com o MDS, com o Caixa Econômica. Por que ele teve que ser reformulado, primeira dama? Exatamente, porque o governo federal atendeu o público que nós atendíamos. Certo. Porque nós complementávamos essa renda até R$ 70,00. A partir da hora que a presidenta assumiu... Então tem duplicidade de benefícios. Exatamente. Então nós reformulamos isso, um pedido também do MDS. E agora nós estamos atendendo famílias que possuem crianças de 0 a 6. Conseguimos assinar quando a ministra veio aqui já, esse novo formato. E a partir agora de outubro as famílias já começam a receber então o Panela Cheia, famílias que possuem crianças de 0 a 6. Temos uma manifestação via chat, primeira dama, do Pedro de Novaes. Ele quer saber o que a senhora acha da administração do governador Sigval Barbosa. Onde ela acha que ele está acertando e onde está tendo falhas? Olha, na realidade a administração do governador é uma administração diferenciada. O governador pegou, desde que assumiu o Estado, tem o compromisso de realizar a Copa. Então tem um diferencial. E desde que ele assumiu, os primeiros dois anos foram em função de viabilizar as obras que eram necessárias e que foi feito um compromisso não só com o governo brasileiro, mas com a FIFA e com o mundo, como nós falamos, porque nós precisamos realizar a Copa com qualidade. Então esses primeiros dois anos do governador foram realmente dois anos mais difíceis porque precisou fazer os projetos, precisou-se ir atrás do dinheiro para que essas obras fossem realizadas. Colocar essas obras realmente para caminhar, para que aí então pudéssemos, que ele pudesse ir para o interior e correr atrás de outras coisas. O governador está fazendo o possível para realmente atender todas as áreas. Nós temos dificuldades sim em algumas áreas, isso não é só no Mato Grosso, isso é no Brasil todo. A questão da saúde é um problema que o governador tem buscado, de todas as formas, melhorar a condição da saúde no Estado. Nós estamos agora, por exemplo, com a greve dos professores e que o governador também já está em conversação com os professores, com a classe, já apresentou, já fez a proposta no limite realmente do que pode ser oferecido aos professores nesse momento. E nós esperamos, claro, o bom senso de ambos os lados para que se chegue realmente num senso comum, porque quem está sofrendo com isso são as nossas crianças, são os nossos alunos, nós temos o Enem aqui daqui a pouco. Essas crianças podem ser prejudicadas. O governador tem sido alvo de muitas críticas, primeira-dama, especialmente na Assembleia Legislativa. Alguns deputados usam a tribuna para lançar algumas críticas bem duras em relação ao governo Silval. A senhora acha certo ou injustas essas críticas ou não? Elas devem ser feitas mesmo para o governo caminhar? Não, eu acho que a crítica, ela sempre deve ser feita, isso independente. A Assembleia, ela é uma parceira do governo do Estado e as críticas, elas servem realmente para você olhar todos os lados e ver realmente o que está correto, o que não está correto, onde pode estar pecando e onde não. As críticas, como eu falei, são normais, principalmente vindo do poder que está ali exatamente para isso. Mas o governador, ele tem trabalhado muito, nós estamos aí com as obras, começando a finalizar algumas obras da Copa. Cuiabá vai ser uma outra cidade, Cuiabá, Varzia Grande, vai ser uma outra cidade, a partir de todas essas inaugurações das obras da Copa. Mato Grosso como um todo, porque o governador está realizando aí o Mato Grosso integrado, que é a redenção de muitas regiões. A ligação dos 44 municípios. Exatamente, regiões estagnadas que a partir de agora serão regiões produtoras e muito buscadas realmente pelo seu potencial. É preciso que as pessoas tenham paciência. Exatamente, as coisas não se resolvem de uma hora para outra, o orçamento realmente tem tido dificuldades com relação ao orçamento. Há um déficit aí que está sendo, que o governador está buscando resolver. Então, mas as coisas estão acontecendo, tem aí um ano e meio, mais ou menos, um pouco menos, para finalizar o governo dele e eu tenho certeza que ele conseguirá resolver tudo e sair do governo com tranquilidade. Já que a gente entrou no assunto, governo Silval, a gente vai à redação do portal RD News com a repórter Camila Cecílio, que vai fazer uma pergunta para a senhora. Bom dia, Camila. Bom dia, Thalita. Bom dia, primeira-dama. Bom dia, internautas do RD News. Minha pergunta para a primeira-dama é a seguinte. Nós sabemos que toda esposa influencia nas decisões do seu companheiro. Partindo desse princípio, a senhora acredita que o governador deve continuar no comando do Estado e entregar as obras da Copa ou disputar uma vaga no Senado Federal? É, na realidade, uma decisão difícil. O governador tem trabalhado e tem buscado realmente fazer as ações para o Estado de Mato Grosso, mas a questão da política eu acho cedo ainda para que se decida realmente o que ele quer fazer. A intenção do governador é realmente terminar o seu mandato, concluir o seu mandato, mas há uma série de coisas que podem acontecer até o final do ano. Ele faz parte de um partido, há realmente o pedido a nível nacional para que ele seja candidato a uma vaga de Senado, mas eu acho cedo e eu acho que até final do ano, começo do ano, é que aí sim deve-se tomar essas discussões e resolver realmente para que lado ele vai seguir. Tá certo, primeira-dama. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo e você fica com a gente. 70% da superfície da terra é coberta de água. Apenas 1% é adequado para o consumo. Latas de alumínio e embalagens plásticas demoram mais de 100 anos para decomporem. Mais de 23 mil megawatts de energia são desperdiçados. Desperdício de alimento chega a 39 mil toneladas por dia no Brasil. Com o desperdício, não é só o meio ambiente que vai desaparecer. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. De volta com o RDTV com Roseli Barbosa, que é a primeira-dama de Mato Grosso e secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social. Antes do intervalo, Roseli, falávamos sobre os programas da Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social. Falávamos do Panela Cheia, mas também temos outras iniciativas. Há exemplos do Brasil Carinhoso e outros programas ligados ao governo federal. Como que o Estado tem trabalhado essa parceria com o governo Dilma? Olha, o governo Dilma lançou o Brasil Sem Miséria e nós, então, aqui em Mato Grosso também lançamos o Mato Grosso Sem Miséria. E essas ações são casadas, são trabalhadas de uma forma comum, governo federal, governo estadual e municipal. Quem executa realmente essas ações, quem coloca essas ações para a população são os municípios, né? E cabe ao Estado e ao governo federal cofinanciar e fazer e ajudar a assessoria técnica, enfim, no que os municípios precisarem. Ainda falta os municípios se profissionalizarem em levar esses projetos para o governo federal? Muito se reclama da qualidade desses projetos e, por isso, os municípios não têm acesso a eles. É isso mesmo? A maioria dos programas, principalmente esses programas, transferência de renda, o que faz parte da minha pasta, os municípios têm sim. E nós temos buscado investir bastante nos gestores, porque nós tivemos 111 municípios com novos prefeitos, então, novos gestores. E realmente é uma área em que precisa estar muito atento, precisa ser alimentado o sistema web suas para que os repasses não sejam cortados. Então, é uma série de ações, de critérios que precisam estar constantemente sendo revistos. E a gente tem investido, então, como eu falei, a secretaria tem investido na qualificação, levando realmente assessoria técnica aos municípios, para que eles não pequem nesse fator, para que não sofram realmente consequências, como o corte de repasses. Bolsa Família, por exemplo, Brasil Carinhoso, eles precisam ser alimentados do sistema com informações. O Bolsa Família precisa da frequência da escola, precisa da vacinação em dia. E todas essas informações precisam ser colocadas no sistema para que o repasse seja feito. Então, os municípios têm que estar sempre atentos para que não ocorra o corte no repasse desses recursos. Em nível estadual, o Fundo de Erradicação da Pobreza é o principal fomentador de investimentos aqui em Mato Grosso. Esse ano, mais ou menos, 100 milhões de reais estão previstos por meio desse fundo. Mas todo esse dinheiro é colocado em favor da assistência social ou não? Parte dele é colocado para outras áreas. Nos explica um pouquinho, Rosalina. O Fundo de Erradicação da Pobreza foi criado unicamente para atender a essas áreas de assistência social e ações que fomentem para que a pessoa saia, para que as famílias, as pessoas saiam dessa linha da pobreza. Este ano está previsto 100 milhões, é uma projeção. Mas nós temos um desconto de 12% para a saúde, 25% para a educação desse fundo. Então, nós temos aí uma média de pouco mais de 50 milhões para ser investido este ano na assistência social. Como falei, já compramos os carros. Estamos levando mulheres empreendedoras para todos os municípios também. São oficinas de qualificação para as mulheres. Dobramos o valor do cofinanciamento. Nós tínhamos um cofinanciamento que é um dinheiro repassado do Estado para os municípios, para as ações, principalmente com idosos e crianças, nesse fortalecimento de vínculo. Nós passávamos 2 milhões e 200, passamos para 4 milhões e meio. O dobro. Isso há um bom tempo não havia nenhum tipo de reajuste. Pactuamos ontem na CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, a construção de cras e creias. Nos municípios onde não possui sua sede própria ainda. Quantos municípios serão contemplados? 41 municípios. Certo. Com esses recursos do fundo. Exatamente. Então, a minha intenção, enquanto secretária de assistência social, é fortalecer os municípios, porque a assistência social só funciona tendo equipamentos, tendo um local adequado para receber esse usuário. Então, nós estamos investindo também nessa construção de cras e creias. A qualificação, que é uma constante na nossa secretaria, tanto o Qualifica Mato Grosso, que são qualificações para os municípios do interior, e o Copa em Ação, que são qualificações voltadas para os municípios onde tem potencial turístico, onde a Copa vai estar presente. Devem ser capacitadas para a Copa? Para a Copa, nós já devemos ter qualificado já umas 12 mil pessoas. A previsão é para que a gente qualifique mais umas 8 mil até o acontecimento da Copa. Primeira dama, ainda falando sobre os fundos, bem rapidinho, muitas pessoas criticam o uso dos recursos do fundo para outras frentes. O uso constitucional dos recursos de 12% para a saúde, 25% para a educação, ok. Mas a própria Assembleia aprovou que parte desses fundos podem ser usados para pagamento da folha, por exemplo. Isso tem acontecido na assistência social ou não? Não. No fundo da assistência social, não. E a gente tem buscado realmente investir esse fundo na assistência social, com todas essas ações, como eu falei, microcrédito, que é uma outra ferramenta importante para que a gente consiga tirar as pessoas dessa linha da extrema pobreza. Nós conseguimos esse ano, o valor do microcrédito era R$ 1.500,00, com 90 dias de carência, 12 meses para pagar. Nós passamos agora para R$ 3.000,00. Dobraram. E também melhoramos a questão do pagamento, são 24 meses, acho, para pagar. Então, ações que realmente fomentem e que busquem realmente tirar a pessoa dessa linha da extrema pobreza. Em relação aos críticos, aos programas de assistência social, a gente sabe que existem pessoas, inclusive partidos políticos, que são contrários a programas, as famosas bolsas do governo Dilma, PT e PMDB são coligados em nível nacional e também em nível estadual. Como que a senhora avalia essas críticas? É preciso somente dar esse dinheiro e não ensinar a pescar, como a gente costuma falar no velho ditado? Thalita, na realidade, não é só dado o dinheiro. O que nós temos que ver é uma série de fatores que envolvem isso. Primeiro que você não consegue qualificar ou dar qualidade de vida para uma pessoa se ela não tiver o básico, o mínimo, que é a alimentação, que é o que se propõe os programas de transferência de renda. A partir daí, sim, é necessário que você qualifique essas pessoas. Ofereça um microcrédito. Ofereça um microcrédito, que você consiga incluí-la no mercado de trabalho. Nós temos pesquisas que as crianças que estão nos programas de transferência de renda têm uma melhor avaliação nas escolas, porque o programa tem as suas regras. As crianças precisam participar da escola, precisam estar na escola, as crianças precisam participar de um programa, de PET, enfim, um programa de segundo turno que a assistência social oferece. Elas precisam estar com a sua carteira de vacinação toda em dia. E sem contar que é um dinheiro que volta para o município, é um dinheiro que volta, que faz um giro todo. Esse dinheiro retorna para o município. Para a economia local. Para a economia local, isso faz uma diferença também. Então, para mim, os programas de transferência de renda são, sim, necessários. E é claro que agora o nosso desafio é fazer com que essa pessoa evolua, saia do programa de transferência de renda. E para isso estão sendo oferecidos Pronatec, que são os cursos de qualificação. Através da secretaria, nós temos os nossos próprios do Estado e uma série de outras ações para que essa pessoa realmente consiga, então, passar essa fase e sair dos programas de transferência de renda. Para encerrar nosso bate-papo, não podemos deixar de falar sobre o lar da criança. Ano passado, esteve envolvido numa polêmica em relação ao número de menores internados no lar da criança, assim como a falta de concursados. As setas, inclusive, chegou a ser notificadas em relação a isso. Em que pé estamos? Olha, na realidade, nós tivemos um problema, sim, de superlotação no ano passado. No mês de novembro, por aí, nós tivemos um problema de superlotação. Chegamos a quase 190 crianças no lar, a capacidade é 100. Então, nós tivemos uns dias críticos, mas com a parceria da nossa juíza, a doutora Gleide, na época, a promotora doutora Sazenaze. Fizemos uma série de intervenções e ações, como audiências concentradas, para que a gente conseguisse diminuir o número de crianças lá. E reduzimos esse número, hoje estamos, varia entre 120 e 140 crianças. Hoje, a gente deve ter umas 120 crianças lá. Nunca houve concurso para o lar da criança. Isso é importante que a gente deixe claro. Nunca houve nenhum concurso para, especificamente, para o lar da criança. Desde que eu assumi, o que eu tenho feito é buscar, junto ao concurso que foi feito no Estado, profissionais que possam atender o lar da criança. E, através disso, nós chamamos vários concursados de saúde, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, enfim, chamamos uma série de concursados que estão lá. Mas, nós precisamos dos cuidadores, que são pessoas que ficam, exatamente, cuidando dessas crianças. O lar trabalha 24 horas, não trabalha, mas atende 24 horas. Então, sábado, domingo e feriado. E, agora, então, nós estamos conseguindo realizar o curso, exatamente, para cuidadores. Só que eu também não posso fazer concurso para as áreas que já foram contempladas no concurso passado. Então, nós estamos fazendo agora, no final de semana, acontece a prova, para o concurso para os cuidadores, que são específicos para o lar da criança. O lar da criança não é um modelo adequado, tanto pela visão do MDS, como dos profissionais. Hoje, se busca uma forma que a criança fique em lugares com menos crianças, com menos crianças, que é o caso das casas lares. E nós estamos buscando parceria com os municípios, para que o município, porque também quem faz esse atendimento, esse primeiro atendimento à criança, são os municípios. Então, nós estamos buscando parceria com os municípios de Cuiabá e Varzé Grande, para que possam estar criando as suas casas lares, e aí sim, desafogando o lar, e melhorando a qualidade das crianças que precisarem ficar lá. Mas o lar está tudo em ordem, nós temos lá no lar, constantemente, o doutor José Antônio Borges, a doutora Gleide, o Tribunal de Contas, então, acompanhando o lar, quase que diaturnamente. E, né, é claro que algumas... O lar não é suficiente para atender essas crianças, são 120 crianças, acaba atendendo para o Estado inteiro. O Estado tem trabalhado em parceria com os municípios, a senhora falou dessa conversa, para, de fato, garantir a instalação de mais abrigos, mais lares da criança, mais casas, para o interior, para atender essas crianças? É, na realidade, nós estamos atendendo, muitos municípios já possuem a sua casa lar, fazem esse trabalho com as suas crianças. Nós estamos atendendo, basicamente, Cuiabá e Farzé Grande, com algumas exceções de crianças que vêm de outros municípios. Então, essa conversa não está sendo feita só por mim, mas está sendo feita através da doutora Gleide, através do doutor José Antônio Borges, para que o município realmente construa suas casas-lares, e que possam, então, como eu falei, desafogar a questão do lar, que acaba ficando, às vezes, um pouco sobrecarregado, mas é necessário que se faça o atendimento à criança. Independente de qualquer coisa, nós não podemos deixar de atender essa criança que precisa dos cuidados do Estado e do município. Está certo. Primeira Dama, obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Mais uma vez, o espaço, como eu falei antes. E aí